O Médio Tejo é um ano pleno de realizações pessoais, profissionais, que seja para o Médio Tejo também um ano de afirmação no contexto nacional desta nossa região, do seu potencial, e que cada um e cada uma, aqueles que pertencem aos 13 municípios que compõem esta comunidade intermunicipal do Médio Tejo, que este Natal seja pleno de solidariedade, de fraternidade, dos valores que nós lembramos e que todos os anos, nesta altura, somos convidados a deixar de apenas dizer, mas também pôr em prática. Feliz Natal e um bom ano novo. Feliz Natal